Demissão de Marlene Matos da RedeTV, gente. Pois é, olha, o Geraldo Luiz deu um ultimato lá dentro da emissora. Vou te contar melhor essa história a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal este que você sabe, atualiza vocês aí sobre absolutamente tudo que anda acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da TV. No nosso vídeo de hoje é esse escândalo. Lembra que eu tenho abordado esse assunto aí do esquema de Jabá, que Marlene Matos sabia, depois vazou áudio dela e tudo. Pois bem, pediram a cabeça de Marlene Matos, viu? E eu já te conto mais detalhes dessa história, porém, eu já quero saber se você clicou nesse like aí pra me ajudar. Vai, clica aí, não esqueça desse like, pelo amor de Deus, e deixe o seu comentário também. Feito isso, bora pro vídeo. Seguinte, olha só, gente, essa semana, inclusive vou até deixar aqui nos cards, né, todo esse escândalo de Jabá que está acontecendo lá dentro da rede de TV. Resumidamente, bem resumidamente aqui, o que aconteceu? Um rapaz foi lá cantar no programa do Geraldo Luiz, depositou, pagou ali uma quantia de 30 mil reais, é o famoso Jabá, para conseguir participar do programa do Geraldo. Um cantor lá do Piauí, no caso é esse daqui, o Cristian Ribeiro, chegou no dia lá combinado, barraram ele na portaria e ele colocou a boca no trambone, acusou aí a rede de TV de Jabá, de fazer Jabá e, no caso, não cumprir com o combinado. Bom, a rede de TV não sabia desse esquema de Jabá, a alta cúpula da rede de TV, a diretoria da rede de TV não sabia que o Geraldo Luiz estava cobrando o Jabá. Jabá, chamou todo mundo, chamou funcionário, chamou produção, ameaça de demissão em massa, vamos descobrir quem é que foi. Bom, descobriu-se quem é que foi. Foram duas amigas de Marlene Matos, que não são funcionárias da rede de TV, mas depois o portal Metrópolis acabou tendo acesso a um vídeo onde mostrava que Marlene tinha conhecimento do esquema de Jabá, porque as meninas que conversavam com o tal cantor ali, que o vídeo vazado do cantor mostra, é a menina dizendo, ah, pede o comprovante da transição, eu enviei para a Marlene Matos. Pum, batata. Descobriram, então, que Marlene Matos sabia de absolutamente todo o esquema ali do Jabá. Mas agora a novidade fica com informações que foram divulgadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, onde ele destaca, gente, que o Geraldo Luiz ficou, obviamente, sabendo de todo esse escândalo, foi questionado pela RedeTV e, olha, a RedeTV queria demitir Marlene Matos, mas Geraldo não deixou. Exclusivo, Geraldo Luiz se recusa a demitir Marlene Matos, garante aqui o jornalista Ricardo Feltrin, gente. É toda a polêmica aí que eu te conto agora. Olha, é o seguinte, tá? Após a jornalista Fábio Oliveira expôs tudo aquilo, agora o jornalista Ricardo Feltrin traz mais informações sobre esse caso. Segundo ele, a polêmica, gente, causou um verdadeiro climão nos bastidores da RedeTV, chegando, é claro, até a alta cúpula da emissora. A diretoria, vulgo Donos, a gente pode imaginar, não é mesmo? Bom, a matéria continua, gente, dizendo o seguinte, tá? O jornalista conta que a primeira providência foi tirar Jane e Fran dos bastidores da RedeTV, tá? As duas que nem eram funcionárias ali do canal, agora estão proibidas de pisar na emissora. A Jane já era, mas agora essa tal de Fran, que são as amigas da Marlene envolvidas aí nesse esquema, estão proibidas de entrarem na emissora. É um escândalo, gente. Olha, a matéria continua dizendo o seguinte, A segunda providência, segundo o jornalista, foi chamar o apresentador, o Geraldo Luiz, para ter uma conversa séria na alta cúpula. A direção pediu, gente, que o comandante da atração demitisse Marlene Matos após toda essa polêmica. Mas o comunicador se recusou permanentemente, dizendo que a diretora era sua amiga pessoal e que se ela fosse embora, ele também iria. Rapaz, gente, o Geraldo Luiz recusou demitir Marlene, tá? Ela estava envolvida nesse escândalo e ele falou, Olha, a Marlene é minha amiga, minha diretora, e se ela for embora, se ela for demitida, eu também vou. E aí, gente, é um produto da RedeTV, né? Como é que funciona? Bom, olha só, segundo fontes, aqui o jornalista teve acesso, quando questionado sobre o caso, Geraldo sequer perguntava quem eram as pessoas envolvidas, dando a entender que ele também sabia do esquema e estaria protegendo a sua parceira de trabalho. Destacou aqui o jornalista Ricardo Feltrin. Bom, então, gente, o que a gente pode concluir é que a alta cúpula da RedeTV queria demitir a Marlene porque eles não sabiam desse esquema de Jabá. Ela estava, basicamente, ali levando por fora, em palavras bem claras, assim. O Geraldo, supostamente, sabia desse esquema, apesar daquele vídeo que ele fez lá na rede social dele, negando, falando que o cara caiu em um golpe. E o golpe, gente, falou que eram pessoas golpistas, hein? Quem se lembra desse vídeo? Tá aqui, vou até deixar no card de novo aqui, no finalzinho, na tela final, onde eu falo sobre esse vídeo, que ele diz que o cantor lá caiu em coisas golpistas, né? Caiu em um golpe de pessoas que estavam se passando sobre produtores. E agora, então, nós temos as informações que eram amigas de Marlene, Marlene sabendo e, supostamente, ele também ali nesse esquema. Será? Bom, não tem como tirarmos conclusões sobre essa situação, mas, então, Marlene Matos não será demitida, porque a RedeTV não pode perder Geraldo Luiz nesse momento, porque ele ameaçou se demitir também. Caraca, hein? Que escândalo. Eita! Bom, eu quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda? Acham que o Geraldo Luiz está certo, está errado? Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, eu volto aí no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!